Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates declarou que a vida não examinada não valia a pena ser vivida. Dessa forma, resumimos que todos os mandamentos filosóficos poderiam ser reduzidos. E ele simplesmente respondeu, conheça a si mesmo. Conhecer a si mesmo não tem um prestígio extraordinário em nossa cultura. Isso foi enquadrado literalmente como o sentido da nossa própria vida. Isso soa quando se ouve altamente plausível. Mas tão plausível que vale a pena parar para fazer algumas perguntas. Por que o autoconhecimento é um bem tão precioso? Quais são os perigos que vêm com a falta de autoconhecimento? E o que de fato precisamos saber sobre nós mesmos? Como aprendemos essas coisas? E por que o autoconhecimento é difícil de alcançar? Quando falamos de autoconhecimento, estamos nos referindo a um tipo particular de conhecimento. Geralmente de tipo emocional ou psicológico. Há um milhão de coisas que você poderia saber sobre si mesmo. E eu vou citar algumas opções. Como por exemplo, em que dia da semana você nasceu? Você é mais introvertido ou extrovertido? Como o seu relacionamento com seu pai influencia suas ambições na sua carreira? Que tipo de pessoa de piquenique você é? De manhã ou à noite? Margem de rio ou parque? Ou talvez colina? A maioria de nós reconheceria que as questões 3 e 4 vale a pena ser conhecidas. Outras pessoas nem tanto. Em outras palavras, nem tudo que podemos saber sobre nós mesmos é tão importante para descobrir. Nesse vídeo nós vamos nos concentrar nas áreas de autoconhecimento que mais importam na sua vida. As áreas relacionadas com o seu núcleo psicológico interior do seu próprio eu. E as palavras-chave de autoconhecimento que nos interessam são Que tipo de pessoa você se sente atraído no amor? De quais padrões difíceis de comportamento você é vítima nos seus relacionamentos? Quais são seus talentos no trabalho? Quais problemas você tem em relação ao sucesso e ao fracasso? Como você está sobre o seu próprio feedback? O que você faz quando está frustrado com a vida? Que tipo de gosto você tem? Você consegue distinguir entre as emoções corporais, que são passageiras, e seus pensamentos mais racionais? Se você tiver respostas sólidas para todas essas questões, você vai poder falar de si mesmo como alguém com um grau adequado de autoconhecimento. O autoconhecimento é importante por uma razão central, porque nos oferece um caminho para uma maior felicidade e realização. A falta dele deixa você aberto a acidentes e ambições equivocadas. E armados com o tipo certo de autoconhecimento, temos uma chance maior de evitar erros em nossas relações com as outras pessoas e na formulação das nossas escolhas de vida. E eu vou citar alguns exemplos, onde o autoconhecimento é importante. Por exemplo, amar. Sem autoconhecimento, todos os tipos de problemas podem ocorrer. Escolhemos parceiros ou parceiras erradas, tentando nos reunir com pessoas que realmente não nos agradam, porque não entendem nossas próprias necessidades. Ao procurar um parceiro ou parceira pela primeira vez, os requisitos que encontramos são muitas vezes coloridas por uma bela impressão sentimental. E ela muitas vezes não é específica. Diremos que realmente queremos encontrar alguém que seja gentil ou divertido, para que se possa estar atraente ou pronto para uma aventura. Não é que esses desejos estejam errados. Eles apenas não são de uma forma remota precisos. Todos nós somos loucos de maneiras muito particulares. Somos distintamente neuróticos, desequilibrados, imaturos. Mas não conhecemos bem esses detalhes, porque ninguém nos encoraja a descobrir como isso funciona para a gente. Uma tarefa urgente e primária de qualquer amante é, portanto, entender as maneiras específicas pelas quais eles são loucos. Todas as pessoas têm que se atualizar em suas neuroses individuais. Todas as pessoas têm que entender de onde eles vieram, o que eles os fazem fazer. E o mais importante, que tipo de pessoa os provocam ou te ameniza ou te tranquiliza. Uma boa parceria não é tanto entre duas pessoas que são saudáveis. Não há muitas dessas pessoas no planeta. É entre duas pessoas dementes que tiveram a habilidade ou a sorte de encontrar uma acomodação consciente, não ameaçadora, entre suas insanidades relativas. A própria ideia de que podemos não ser muito difíceis, pois as pessoas devem disparar alarmes em qualquer parceiro e potencial, ou descontar suas neuroses em qualquer um. A questão é exatamente onde estarão os problemas. Talvez tenhamos uma tolerância latente de ficar furiosos quando alguém discorda de nós. Ou só podemos relaxar quando estamos trabalhando. Ou somos um pouco complicados em relação à intimidade depois do sexo. Ou nunca somos bons em explicar o que acontece com a gente quando estamos preocupados. São esses tipos de problemas que ao longo de décadas criam catástrofes. E no entanto, precisamos saber com antecedência. A fim de procurar pessoas que são projetadas de maneira ideal para suportar todas as suas neuroses. Uma pergunta padrão em qualquer jantar antecipado deve ser bem simples. E pode ser feita simplesmente assim. Como você está louco? O problema é que o conhecimento de nossas próprias neuroses não é nada fácil de obter. Pode levar anos e situações que não tivemos experiências. Antes do casamento, raramente nos envolvemos em dinâmicas que nos reflitam adequadamente nossas perturbações. Sempre que relacionamentos mais casuais ameaçam revelar o lado difícil de nossa natureza, tendemos a culpar o parceiro. Ou tendemos a culpar a parceira. E simplesmente encerramos o dia. Quanto aos nossos amigos, eles, de uma forma previsível, não se importam o suficiente conosco para ter qualquer motivo para sondar o nosso verdadeiro eu. Eles só querem uma boa noite fora. Ou uma diversão. Ou uma festa. Só aquilo e nada mais. Portanto, acabamos cegos para os lados desajeitados da nossa própria natureza. Sozinhos, quando estamos furiosos, não gritamos, pois não há ninguém para ouvir. E, portanto, negligenciamos a força verdadeira e preocupante de nossa capacidade de fúria. Ou trabalhamos o tempo todo sem entender. Porque não há ninguém nos chamando para jantar. Não há ninguém nos chamando para uma festa. Como usamos o trabalho de forma maníaca para ganhar uma sensação de controle sobre a nossa própria vida, E como podemos causar o inferno se alguém tenta nos impedir? À noite, tudo o que sabemos é como seria doce abraçar alguém. Mas não temos a oportunidade de enfrentar o lado que evita a intimidade de nós mesmos. Aquele lado que nos torna frio e estranhos. E se alguma vez sentíssemos isso, estaríamos profundamente comprometidos com alguém. E o seu eu talvez não queira isso. Um dos maiores privilégios de estar sozinho é a lisonjeira ilusão de que, na verdade, Somos uma pessoa muito fácil de conviver. Com um nível tão baixo de compreensão dos nossos próprios personagens. Aqueles personagens que criamos todos os dias. Repetimos padrões insalubres da infância, Sempre nos apegando a pessoas que nos frustram de maneiras familiares. Mas, de certa forma, dolorosas. Acreditamos que buscamos a felicidade no amor, mas não é tão simples assim. O que às vezes parece que realmente buscamos é familiaridade. O que pode complicar qualquer plano que possamos ter para a nossa própria felicidade. Recriamos nas relações adultas algum tipo de sentimento que conhecíamos na nossa própria infância. Foi quando crianças que conhecemos e entendemos o que o amor significava. Mas, infelizmente, as lições que aprendemos podem não ter sido tão diretas. O amor que conhecemos na infância pode ter vindo entrelaçado com outras dinâmicas menos agradáveis. Ser controlado. Sentir-se humilhado. Ser abandonado. Nunca se comunicar. Enfim, sofrer. Como adultos, podemos rejeitar certos candidatos saudáveis que encontramos. Não porque estejam errados. Mas, precisamente, porque são muito equilibrados. São pessoas muito maduras. Muito compreensiva. Muito confiável. E essa correção parece estranha e estranha. Quase que opressiva. Em vez disso, nos dirigimos a candidatos a quem nosso inconsciente é atraído. Não porque eles nos agradam, mas porque eles nos trazem os comportamentos que nos são familiares. Ou os comportamentos que vieram na nossa própria família. Nós nos reunimos com as pessoas erradas porque as certas parecem erradas. Emberecidas. Porque não temos experiências de saúde. Porque, em última análise, não associamos ser amado e sentir satisfeito com isso. Deixamos de explicar nossos sentimentos aos nossos parceiros porque não nos entendemos bem o suficiente. Representamos nosso sentimento em vez de enunciá-lo. Muitas vezes, com um efeito destrutivo. Quebrando a porta em vez de explicar que estamos loucos de raiva. Não temos consciência dos efeitos de nossas palavras sobre os outros. Não percebemos a frequência com que lhes dissemos coisas críticas. Que poderia te magoar de alguma forma. Não podemos antecipar e sinalizar nossos sentimentos quando começamos a ficar excitados demais. E a falar rápido demais. E a gritar. Devemos saber que é hora de dar uma volta no quarteirão. Porque, senão, vai haver uma explosão. E essa explosão acontece dentro de você mesmo. Projetamos, ou seja, respondemos aos acontecimentos do aqui e do agora, de acordo com padrões estabelecidos na nossa própria infância. Em nossas cabeças, nossos parceiros se confundem com outras pessoas da nossa história emocional. Uma mãe humilhante? Um pai distante? Um irmão que só quer aproveitar de você? Somos governados pelo passado. Velhos hábitos infelizes mantêm seu controle? Não vemos o que está acontecendo. E, portanto, não podemos fazer nada a respeito disso. Há muito o que podemos fazer quando as pessoas são capazes de nos dizer o que há de problemático nelas mesmas. Não precisamos que as pessoas sejam livres de problemas. Precisamos que as pessoas sejam capazes de explicar onde estão esses problemas. Temos apenas alguns poucos anos para apresentar uma resposta convincente sobre o que queremos fazer com nossas vidas. Então, onde quer que estejamos no processo do pensamento, temos de pular para o emprego para ter dinheiro suficiente para sobreviver. Ou, talvez, satisfazer as demandas da sociedade por nossa produtividade. No mundo atual, nós somos apenas números? Sim, autoconhecimento. Somos muito vagos sobre nossa ambição ou sobre nossas ambições. Não sabemos o que fazer com nossa vida ou com nossas vidas. E, porque o dinheiro tende a ser uma prioridade tão urgente, nós nos trancamos em uma jaula, da qual levamos décadas para sair. Se somos muito modestos, perdemos oportunidades. Não sabemos do que somos capazes. Se somos ambiciosos demais, não sabemos do que não devemos tentar. Falta-nos uma noção clara de nossas limitações. Desperdiçando anos tentando fazer algo pelo qual não somos adequados. Não entendemos como somos funcionários ou, talvez, chefes difíceis. Podemos, entre outros problemas, ser loucamente defensivo ou resistente a confiar em alguém ou ansioso demais para agradar alguém. Não percebemos nossas atitudes ocultas em relação ao sucesso nem ao fracasso. Pode ser que nos vejamos de uma forma errada, como não trabalhamos para os papéis maiores ou quando as coisas começam a correr bem. Nos tornamos loucamente propensos a cometer um erro. Talvez sejamos inconscientes, tentando evitar a rivalidade com o pai ou, talvez, com o irmão, tropeçando em nós mesmos. A dinâmica familiar tem uma influência enorme e subterrânea sobre a eficácia com que operamos no trabalho. Sem autoconhecimento, somos, em geral, passíveis de estar perto. Não percebemos o efeito que tendemos a ter sobre as outras pessoas. Sem querer, podemos parecer arrogantes ou frios, ou tentando chamar a atenção, ou de uma forma desnecessária, tímido e hesitante, ou ficando furioso de maneira perigosa. Podemos ser vítima de uma solidão desnecessária. Dificuldade de empatia, não reconhecer as partes mais vulneráveis ou perturbadas de si mesmo. Isso tudo significa não se ver sendo como outra pessoa, ou outras pessoas de maneiras cruciais. É difícil entender as partes mais profundas dos outros, sem antes explorar o que existe dentro de você. A maior parte do que ganhamos dinheiro é um palpite sobre o que nos fará felizes. Mas sem autoconhecimento, teremos dificuldade em descobrir a relação entre o que compramos e o que sentimos. Férias e viagens nos deixam desapontados, somos presos à moda, sem nos conhecermos estaremos à mercê do que a sociedade de consumo nos diz querer ou nos impõe. Podemos nos tornar esnobes, inadvertidos, gostar das coisas porque os outros gostam, e não por seus motivos pessoais mais profundos. O autoconhecimento sempre foi muito importante, mas agora ele é mais do que nunca. Isso é resultado do processo político e social. Quando a vida era muito mais limitada pela tradição, hierarquia social rígida e códigos de condutas rigorosos, havia menos necessidade de autoconhecimento para guiar suas próprias ações. Agora, se quisermos explorar a independência e a liberdade que nos foram oferecidos, o amor, no trabalho, na vida social, há mais motivos para nos conhecermos a tempo. Mas por que o autoconhecimento é tão difícil? Nós pagamos um alto preço pela falta de autoconhecimento. Por que é tão difícil para nos conhecermos a nós mesmos dessa maneira? Não é preguiça ou estupidez que explica isso? Existem várias fragilidades cognitivas enormes que tornam difícil para nós termos certos tipos de percepção de nós mesmos. Uma delas é o eu, o inconsciente. Os seres humanos evoluíram para criaturas cujas mentes são divididas em processos conscientes e inconscientes. A digestão do almoço é inconsciente. Refletir sobre o que você gostaria de fazer nesse fim de semana é um ato consciente. A razão para essa divisão é a largura da banda. Nós simplesmente não conseguiríamos lidar se tudo o que fazíamos tivesse que ser filtrado pela mente consciente. Além disso, começamos como crianças com dificuldades ferozes em torno de nossa autoconsciência. A natureza nos estruturou de modo que a autoconsciência vem muito tarde. E isso você vai ver quando estudar como as crianças são para saber que a consciência de si é uma evolução muito tardia no seu próprio caráter. Em geral, podemos argumentar que sofremos porque um pouco demais de nós vem no nosso subconsciente, ou do inconsciente, ou acontece no inconsciente, quando nos beneficiaríamos de uma compreensão mais próxima do que estava acontecendo. O equilíbrio padrão entre o consciente e o inconsciente tende a estar errado. Somos incentivados a deixar muito de quem somos acontecer na nossa mente inconsciente ou no inconsciente. Uma maneira tradicional de conhecer nossas mentes é que há uma pequena parte racional e uma parte emocional muito maior e muito mais dominante. Platão comparou a parte racional da nossa mente a um grupo de cavalos selvagens, arrastando a mente consciente. Hoje em dia, os neurocientistas nos falam sobre três partes do cérebro. O reptiliano, o límbico e o neocortex. O reptiliano é como o nome sua, o mais antigo e o mais primitivo. Ele está interessado na sobrevivência básica e responde imediatamente, de maneira automática, inconsciente e bastante agressiva e destrutiva. É o que engaja, por exemplo, um leão a surpreender na selva. A parte límbica do cérebro, um desenvolvimento posterior, diz respeito às emoções e memórias. E o neocortex, um desenvolvimento muito tardio, é onde residem nossas faculdades superiores de raciocínio. Não precisamos aceitar a terminologia precisa, que eu estou falando para entender a deriva disso tudo. Grande parte de nossas vidas é dominada por respostas automáticas. E só de uma forma ocasional podemos esperar obter uma perspectiva racional por meio de nossas faculdades superiores. No entanto, não é apenas o caso que as coisas são inconscientes. Digamos que por acidente. Foi um grande insight de Freud que eles permanecem inconscientes por causa de um escrúpulo de nossa parte. Há, em seu termo, uma resistência extraordinária para tornar consciente muito do nosso material inconsciente. O inconsciente contém desejos e sentimentos que desafiam profundamente uma visão mais confortável de nós mesmos. Podemos descobrir, se nos conhecermos melhor, que somos atraídos por um gênero diferente, ou que temos ambições de carreiras bem diferentes daquela que nossa sociedade espera de nós. Portanto, resistimos. A descobrir muito sobre nós mesmos, em muitas áreas, isso destrói a paz de curto prazo em que estamos viciados. Mas é claro que Freud pagou um preço muito alto por isso. A paz de curto prazo é instável e, para usar a palavra dele, neurótica. E ela nos isola dos benefícios da honestidade do longo prazo, sobre os aspectos da nossa própria identidade. Muitas vezes dizemos dos pensamentos que é mais seguro não ir lá. A pessoa simplesmente deixa de lado os sentimentos e as ideias. Resistência significa que estamos escapando da humilhação de admitir apetites e desejos particulares, especialmente quando eles estão em desacordo com o que gostaríamos de ser, ou como os outros querem que sejamos. Reduzimos nosso sofrimento de uma forma imediata. Mas o custo é que não podemos apontar de uma forma adequada para o que realmente nos faria feliz. Há muitos aspectos em nossas identidades que é difícil ver sem a ajuda de outras pessoas. Precisamos que as outras pessoas sejam nossos espelhos, alimentando nossos insights, nossas criatividades, perspectivas sobre as partes indescritíveis e difíceis de ver de nós mesmos. E nós muitas vezes fazemos isso o tempo todo. No entanto, obter dados de outras pessoas é um processo muito pouco confiável. Muitas pessoas podem se incomodar em realizar a árdua tarefa de nos dar um feedback sobre nós mesmos. Ou eles gostam muito de nós e, portanto, não podem ser incomodados. Ou preferem não nos incomodar. Ou gostam muito de nós e não querem nos aborrecer. Nossos amigos geralmente são muito educados. E suas boas intenções os levam a guardar para si mesmo o que ele acha desagradável falar para a gente. Nossos inimigos têm muito a nos dizer. E nem sempre isso vem com clareza para a gente. Pode ser alguém com quem estejamos em desacordo que tem a noção mais nítida do que está dando certo e errado do nosso próprio caráter. Como uma maneira clara, por exemplo, de decepcionar as pessoas depois de um longo período parecendo concordar com seus planos. Quando, na verdade, você só está ouvindo por educação. Ou um hábito muito irritante de ficar em cima do muro e não dar opinião nenhuma. Mas eles provavelmente não serão bem aceitos por a gente. Porque eles estão compartilhando uma sabedoria conosco. Está falando da gente. Mas a gente leva como crítica. Ou eles não vão se dar o trabalho de fazer isso. Ou eles simplesmente vão nos ignorar porque ele é nosso inimigo. Muitos pedaços de autoconhecimento só vêm através da experiência. Pense em nós mesmos como uma forma de biscoito. É só nos pressionando contra a massa da vida que conseguimos ver a forma que realmente somos. O autoconhecimento, portanto, não é algo que podemos fazer sempre de uma forma isolada. Afastando a gente do mundo para olhar para nós mesmos. Adquirimos esse conhecimento de uma forma dinâmica. Experimentando coisas e colidindo com outras. O que sempre traz um risco. E leva muito tempo. Nas carreiras, por exemplo, não podemos saber o que queremos fazer com nossas vidas. Simplesmente fazendo uma pergunta a nós mesmos. Precisamos ir ao local de trabalho e experimentar as coisas. Experimentar as pessoas. Experimentar o convívio. Precisamos passar uma semana naquela loja ou no escritório. Ou ir conhecer alguém que saiba mais sobre o assunto. Ou que entenda aquilo. O autoconhecimento só pode se evoluir a partir de um diálogo com o mundo. A partir da convivência com as outras pessoas. E nós pensamos sobre muitas coisas. E todas essas coisas são marcadas, antes de tudo, pela impressão que temos. Nossos músculos intelectuais são, por natureza, bastante fracos. Precisamos pronunciar sentimentos pró ou contra em relação a algo. Mas lutamos para dizer mais. E nós dizemos coisas como, eu quero ser criativo. Eu detesto grandes negócios. Eu estou me sentindo mal. Essa pessoa me irrita. Ou simplesmente ele me irrita. Meu chefe não gosta de mim. Essas coisas. Esses relatos podem ser verdadeiros. Mas não são itens de alta qualidade em termos de autoconhecimento. Eles são precisos o suficiente para te ajudar a orientar a sua própria ação. Não é que eles estejam errados. O problema é que eles são muito vagos. Eles não conseguem lidar com o que é realmente o problema da sua vida. Nós somos muito flexíveis quando se trata de se apaixonar. Temos tipos? Existem padrões? Cada um de nós tende a ter um tipo característico de pessoa que procuramos. Modelo mais ou menos esboçado do tipo de pessoa que achamos muito atraente. E o modelo é altamente individual. Mas se pudéssemos abrir a cabeça das pessoas, poderíamos encontrar coisas como... O tipo bairoque, cabelos escuros, frequentemente desengrenhados, reservados, mais intensos, danadinho. Ou o tipo sereno, calmo, sereno, sem angústia. Ou o tipo atrevido, saltitante, despretencioso, despretenciosa, livre. Estamos acostumados a ver nossos tipos de termos de aspectos positivos. Mas na verdade, todo tipo também carrega muitos negativos. As pessoas que tentamos procurar podem ser atraentes para nós. Não apenas por algumas razões muito boas. Mas também porque trazem consigo algum tipo especial de problema ou dificuldade que somos especialmente propensos. A maioria de nós está envolvida na compulsão de repetir tipos de sofrimento em nossas vidas. Normalmente baseadas em um sofrimento na sua primeira infância. Que veio da sua família. E colocando esses mesmos modelos em termos sombrios, pode ser que você seja atraído por alguém que seja uma pessoa caótica, egoísta, vulcânica. Que parece estar sempre à beira de perder a paciência. E nunca chega a tempo. Alguém que está embrulhado em si mesmo e ligeiramente deprimido. Uma pessoa infantil com poucas habilidades de autoconhecimento que precisa de muito cuidado. Precisamos de autoconhecimento no amor porque somos tão propensos a repetir padrões insalubres. Deixamos um relacionamento esperando deixar para trás um conjunto específico de problemas. Que encontramos novamente no próximo relacionamento. Esses padrões normalmente derivam da experiência da infância. Em que o amor foi misturado com vários tipos de sofrimento. O pai que nos dava atenção frequentemente também fica aborrecido. Aborrecimento desde então tem se mostrado de uma forma desesperada. Interessante para uma parte de nós. A mãe que amávamos está muitas vezes preocupada. E sempre saindo para fazer coisas mais emocionantes. Enquanto nos deixa para trás. Nosso parceiro e nossa parceira está em um trabalho de autoestresse. E não costuma ligar. Não dá atenção para você. Agora que buscamos afeto e aproximidade. Procuramos coisas bastante negativas. Até mesmo prejudiciais. Pois aprendemos a pensar que é assim que o amor funciona. E nós não percebemos isso. Então o padrão continua guiando nosso comportamento de maneira infeliz. A teoria psicanalística da compulsão à repetição. Significa que você também está sendo atraído por algo problemático. Como por exemplo. Eles ou elas são bastante mandões. Eles são críticos. Eles são de alguma forma bastante inadequados. E precisam de ajuda. Estão agitados. Estão irritados. O autoconhecimento significa antes de tudo. Ver o padrão. Significa entender os aspectos negativos. Do tipo de pessoa com quem tendemos a nos envolver. De uma forma cultural. Somos resistentes a esse tipo de autoconhecimento. Nós estamos acostumados com a noção de que podemos ser atraídos. Pelas pessoas por motivos ruins. Queremos dizer. Odeio quando as pessoas não me ouvem. Ou realmente não gosto de pessoas irritáveis. E agitadas. Mas é claro que isso tudo é verdade. Não gostamos quando as pessoas se comportam dessa maneira. Perceba que o apelo emocional não é necessariamente para nós. Nossas mentes têm uma forte tendência natural para a projeção. Ou seja, para elaborar uma resposta em uma situação atual. A partir de dicas incompletas. Claro que os indivíduos sabem o que é específico para eles. É claro que todas as pessoas sabem o que é específico para elas. Mas ainda assim podemos identificar o tipo de coisas que elas sabem. Se alguém ganha muito autoconhecimento. Como isso se manifestaria em seu comportamento? Como o autoconhecimento impactaria em sua vida? O autoconhecimento não é tanto um conjunto de afirmações as quais se concorda. Pelo contrário. É um conjunto de capacidades para lidar melhor com as próprias necessidades e fraquezas. Geralmente ser melhor em lidar com si mesmo. A pessoa sábia é inteiramente autoconsciente. Seria menos propenso a culpar os outros por seus problemas. Essas pessoas ficam chateadas, ficam incomodadas, ficam ansiosas. As coisas ainda dão errado. Mas o autoconhecimento admite toda a extensão da responsabilidade. Assim, o aborrecimento não é canalizado para ficar com raiva da pessoa errada. Que muitas vezes não é realmente a pessoa culpada. Eles provavelmente ficariam menos frustrados no trabalho. Não é que tenham um emprego perfeito? Eles se reconhecem bem o suficiente para procurar o tipo de trabalho que podem fazer de uma forma confortável. Eles não precisam fazer isso de uma forma desnecessária para avançar. Eles podem lidar muito bem com as críticas, de modo que não ficam excessivamente ansiosos em um ambiente competitivo. Entraria um pouco menos em pânico? O pânico é causado pelo medo. E principalmente, o medo é psicológico e não físico. Medo de humilhação, medo de rejeição, de tédio. Um grande autoconhecimento diminui esses medos. Eles seriam menos propensos à inveja? Porque a inveja geralmente vem de não saber exatamente o que essa pessoa realmente precisa. Ou o que você realmente precisa. Eles não se estressam tanto com o dinheiro. Isso porque eles não estão mais atentos ao que realmente importa para eles. São menos dados a gastos impossíveis? Eles são melhores em economizar? Uma pessoa que se autoconhece pode ter menos paixões? Eles não se projetam de uma forma descontrolada nas outras pessoas. E, portanto, são menos propensos a supor que um estranho vislumbrado em um trem ou uma mesa ao lado seria sua alma gêmea ideal. Eles são bons em se desculpar? Em parte porque podem compreender que às vezes são muito irritantes. Mesmo que de uma forma não intencional. E eles podem refletir sobre o fato de que podem estar errados. Sem ficarem muito na defensiva. A pessoa que se autoconhece tenta ser bom conservador? Porque ele não está atento ao motivo pelo qual faz a coisa que faz. Ou fazem as coisas que fazem. E não apenas afirmam o que pensam. Eles também são lentos para supor que os outros pensam de uma forma automática como eles. Eles podem se identificar amplamente com diferentes tipos de pessoas. Porque podem captar muitos aspectos diferentes de sua própria experiência. Em diferentes estágios de vida. Esse foi apenas um pequeno resumo do que diz Sócrates no desenvolver do autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado e que tenham chegado até aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. O que é isso?